Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês as minhas primeiras impressões sobre três perfumes lá da casa Valentino Viegas que chegaram para mim ontem. Então eu vou estar passando aí as minhas primeiras impressões para vocês falando a respeito dessas fragrâncias, o que eu achei, para qual ocasião elas servem. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo. Bom, como eu falei lá no começo do vídeo, eu estou aqui para realizar então as primeiras impressões de três fragrâncias que eu recebi ontem lá da casa Valentino Viegas. Para quem não me segue lá no Instagram, aproveita para seguir, dessa forma você fica por dentro de todas as novidades, inclusive eu tinha postado a respeito disso ontem mesmo quando chegou a caixa, então você já fica por dentro aí de novidades que de repente não chegam antes aqui no canal Perfumolândia, os sorteios também estão sendo todos realizados por lá, tá bom? Então segue lá no arroba Perfumolândia. Então eu recebi três perfumes, dois masculinos e um feminino, um é contratipo do L'Odissei de CMIAC Pro Home, né, o L'Odissei masculino. Recebi também aqui o Sauvage, o que é contratipo do Sauvage da Casa Dior, da versão EDT, e também o contratipo do perfume Good Girl. Eu vou começar falando aqui do Legend, lá da Valentino Viegas, que ele é contratipo do L'Odissei de CMIAC, que é um perfume que eu estou com bastante curiosidade para conhecer, e algumas pessoas estavam pedindo minha opinião a respeito do Legend aqui da Valentino Viegas também. Se você ainda não conhece a Casa Valentino Viegas, eu vou deixar no card alguns vídeos que eu já fiz falando a respeito da marca, tem perfumes excelentes, né, já fiz resenha aí do Aqua de Dio, lá da Valentino Viegas, do Light Blue também, que é excelente, o perfume gelado, fresco, muito gostoso para usar agora no calor, assim como o Aqua de Dio também, com ótima performance, vale a pena vocês darem uma olhada. Esse daqui é o frasco de 100ml, lá da Casa Valentino Viegas, tem o nome dele certinho ali, né, que é Legend, na concentração ou de Parfum, e eu vou estar borrifando aqui na fita e falando a respeito desse perfume, sentindo pela primeira vez, e já comentando aí as minhas primeiras impressões com vocês, tá bom? O borrifador funciona muito bem. Bom, já na abertura a gente já consegue ver que tem alta similaridade com o perfume L'Odissei, aquela abertura bastante fresca, aromática, gostosa, né, com acordes aquáticos, um perfume muito gostoso para estar usando agora nesses dias mais quentes. Dá para sentir aqui bastante limão, tangerina, é um combo mais floral, a nota de Uzu, que também é bem predominante no perfume L'Odissei, tá bem evidente aqui, dá para sentir com facilidade, aquele acorde cítrico gostoso, marítimo, né, que a gente gosta bastante no L'Odissei, tá bem evidente aqui no Legend, lá da Valentino Viegas. O L'Odissei de CMA, que é um perfume que foi lançado em 1994, né, um clássico da perfumaria, muitas pessoas gostam dessa fragrância, e estavam em busca aí de um contratipo, né, um perfume aí com ótimo custo-benefício, então já tem aqui uma ótima indicação para vocês aqui com o Legend da Valentino Viegas. Como eu falei para vocês, ele tem essa nota de Uzu bem presente, bem gostosa, marcante na fragrância, aquele cítrico, né, meio ardido, que é característico do perfume também, tá evidente aqui no Legend. A nota de gerânio, lotus azul, vétive é muito evidente no perfume também, então tem todo esse combo mais floral, metálico, né, essa coisa mais herbal da fragrância, esse lado verde, cítrico, bem pontiagudo, eu diria, né, que é aquele cítrico assim que até arde o nosso nariz, que é bem firme, bem forte mesmo. A princípio eu gostei bastante aqui da similaridade, né, já dá para lembrar bastante aqui o L'Odissei, quando a gente sente aqui na fita olfativa, e depois, é claro, eu vou estar testando para ver a questão da performance e trazer, de repente, uma futura resenha aqui no canal para vocês também. Então, pelas características da fragrância, né, já dá para ver que é um perfume gostoso, ideal para estar usando nesses dias mais quentes, é um perfume que se comporta muito bem, mesmo em altas temperaturas, então para você que busca um perfume cítrico, herbal, mais floral, né, dessas características masculinas aqui da fragrância, possivelmente você vai gostar bastante aqui do Legend, da Valentino Viegas, e até mesmo para você que já é amante da fragrância original, né, o L'Odissei de CMIAC, e está buscando uma alternativa, fica como recomendação para você, né, que você conheça o Legend da Valentino Viegas, tem também nos frascos de 50ml, além dos frascos aqui de 100ml lá no site, para você conhecer, e o link vai estar aqui na descrição do vídeo, para vocês estarem adquirindo depois, e tem o cupom de desconto BRUNA10, para vocês terem um descontinho lá no site da Valentino Viegas. Agora vamos para o próximo perfume. E agora eu vou falar aqui do Sovaggio, lá da Valentino Viegas, tinha bastante gente me pedindo, né, eu também estava curiosa para conhecer a versão aqui da Valentino Viegas, vamos ver como é que ele vai se sair aqui nesses primeiros momentos. Bom, é nítida a semelhança, a gente já vai conseguir sentir alta similaridade com o perfume Savage da Dior, eu só senti falta aqui da saída realmente do Savage, né, que tem aquela nota de bergamota da Calabria, aquele combo mais apimentado, né, que é bem evidente na saída do Savage, e só depois ele evolui para aquela coisa mais clean, mais limpa do perfume, que é basicamente o que toma conta da fragrância, né, que é aquela coisa de lavanda, gerânio, ambroxan, que traz aquele lado mais limpo para o perfume, está bem evidente aqui nessa fragrância. Então assim, eu vejo que aqui o pessoal da Valentino Viegas, eles focaram mais num bloco olfativo, e se direcionaram mais assim, para as notas mais evidentes do Savage, as que predominam por mais tempo na pele, que é esse lado do ambroxan, da lavanda, do gerânio, que eu comentei com vocês. Isso vai estar presente aqui também, toda essa vibe do Savage que permanece por quase toda a evolução do perfume, só que eu senti falta aqui da saída, né, do Savage, que realmente é o lado mais difícil de replicar, que é aquela saída cítrica, levemente apimentada. Mas num contexto geral aqui, pelo menos de primeiras impressões, é um perfume que tirando esse lado aí da saída, já parte mais para um lado, para as notas mais de cor, para as notas de fundo, aquele bloco olfativo, ficou muito bem trabalhado aqui também, tá bom? Só senti falta desse lado da saída realmente, mas é uma coisa assim que também é mais passageira nas fragrâncias, né? Tendo em vista que o lado mais evidente perdura por mais tempo na sua pele, tá? Aqui uma ótima sugestão para você também. Depois eu vou estar avaliando a questão da performance, fixação, projeção, para ver como que ele vai se desenvolver na minha pele, e trago também uma resenha completa, se vocês quiserem, já deixo aqui nos comentários para eu providenciar para vocês, tá bom? Mas em questão de similaridade, eu diria sim que atingiu uma similaridade alta com o Savage, tá bom? Só deixando pontuado essa questão da saída, que de repente pode ser relevante para algumas pessoas, para as outras não, mas eu acho importante passar aqui as minhas impressões para vocês, fielmente, né? Do que eu estou achando aqui das fragrâncias. E para que tipo de ocasião serve o Savage e os seus contratipos? Eu diria que para toda e qualquer ocasião ele é o famoso coringão da perfumaria, não? Perfume super versátil, coringa, que combina com tudo, então você vai conseguir usar ele tanto de dia quanto de noite, eu só não recomendo que você use em altas temperaturas, na minha opinião não combina muito, tá? Mas isso é uma questão de gosto pessoal e da minha opinião, tem pessoas que usam o Savage, os seus contratipos, no verão mesmo, naquele calorzão no sol, vai do gosto da pessoa, mas eu indico que você usa essa fragrância de repente em um clima um pouco mais agradável, não naquele sol muito escaldante, tipo 40 graus, eu acho que não combina tanto se você usar de repente até em ambiente climatizado ele se sai ainda melhor, tanto para você sair de dia quanto de noite tendo essa ponderação aí de só não usar em temperaturas extremas, tá? Mas é um perfumaço, é um perfume que vai combinar com tudo e com certeza você vai gostar bastante, então fica aí mais uma recomendação para você que gosta do Savage, né? Mais um ótimo contratipo aqui do Savage para você estar conhecendo também. E o terceiro e último perfume é o Mad Girl, que é contratipo do Good Girl de Carolina Herrera. Vou estar borrifando aqui na fita olfativa e falando um pouco dele para vocês também. O borrifador também é excelente e a tampinha aqui, dos perfumes femininos, é diferente, né? Vocês repararam ali que o masculino tem uma tampa preta e tudo mais e aqui já tem essa tampa mais delicadinha para os frascos femininos. Gente, esse perfume aqui é maravilhoso, o pessoal da Valentino Viegas realmente merece os parabéns. Ficou excelente essa fragrância, eu até ontem dei uma borrifadinha assim para conhecer, né? No braço da Thay porque ela gosta bastante dessa fragrância e realmente é um perfume maravilhoso. Tem aquele todo toque gourmand com nota de café, nota de cacau, né? Para alinê. É um perfume super gostoso com um toquezinho de café super sedutor, tá? É muito gostoso essa fragrância, realmente. A mulherada adora essa fragrância. Não tem realmente uma mulher que não goste desse perfume. É muito difícil. Aquele perfume que é um verdadeiro tiro certo, né? Para quando você quer agradar alguém. Então aqui o pessoal da Valentino Viegas foi bem assertivo desde a saída. A gente já nota a alta similaridade que tem com o perfume Good Girl de Carolina Herrera que é um clássico aí, né? Já se tornou um dos mais vendidos aí da linha Carolina Herrera dos perfumes femininos. E realmente aqui uma ótima opção para você que gosta do Good Girl e quer economizar. Pode com certeza aqui conhecer o Mad Girl lá da casa Valentino Viegas que você vai gostar bastante. Todo aquele toque, né? Do floral branco presente no Good Girl tá bem evidente aqui também no Mad Girl lá da casa Valentino Viegas com aquele toque, né? De jasmin sambac aquele toque também gostoso, né? Da tuberosa da baunilha fava tonka trazendo um toque mais cremoso mais gourmand como eu falei para vocês super sedutor muito evidente aqui na fragrância e realmente aí o pessoal merece os parabéns porque ficou aqui excelente. E o Good Girl de Carolina Herrera e os seus contratipos é um perfume que eu indico realmente que você use nas suas saídas noturnas no encontro romântico um jantar é um perfume que ele combina com essas saídas noturnas eu não vejo esse perfume sendo usado por exemplo no calor no sol eu acho que não combina tanto mas se você usar quiser usar ele durante o dia a dia e no seu dia de repente que esteja de repente um pouco mais quente mesmo eu sugiro que você use em ambiente climatizado no ar condicionado aí fica tranquilo para você usar que essa fragrância vai fazer muito sucesso com certeza. Então essa foi a minha opinião a respeito aqui dessas três fragrâncias da Valentino Viegas se você gostou não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente aqui no canal e deixa aqui nos comentários quais são os perfumes que você quer que tenha resenha primeiro aqui no canal Perfumoland já deixa aqui nos comentários para a gente providenciar para vocês tá bom? E desde já eu quero agradecer ao pessoal da Valentino Viegas por sempre acreditar aqui no nosso trabalho e ter realizado o envio aqui dessas fragrâncias para a gente estar avaliando e realmente é mais uma casa excelente de contratipos com muita qualidade o desempenho das fragrâncias é super satisfatório supera inclusive alguns no quesito fixação e projeção supera os originais vocês puderam ver no vídeo que eu fiz tanto do Aqua de Dio lá da Valentino Viegas como também do Light Blue que são perfumes frescos excelentes com desempenho maravilhoso que também recomendo que vocês conheçam para estar usando agora no verão tá bom? Então fica aí a sugestão de mais três fragrâncias lá da Valentino Viegas para vocês estarem conhecendo o link da loja o ponto de desconto vai estar aqui na descrição do vídeo tá bom? Então eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande abraço e até a próxima!